Dá pra mudar o seu rosto, o cenário do seu vídeo, colocar imagens exclusivas ou até melhorar a qualidade do seu áudio. Esse áudio tá sendo captado pelo meu celular sem esse microfone. Agora eu vou usar a inteligência artificial pra melhorá-lo. Esse é meu áudio melhorado com a inteligência artificial. E aí, gostou? Isso é só um trechinho do que eu vou te mostrar. Ferramentas de inteligência artificial incríveis que vão transformar a sua produção de conteúdo, vão acelerar e vão fazer com que o seu conteúdo realmente saia na frente. Vem comigo! Eu já trouxe diferentes ferramentas de inteligência artificial aqui pra vocês. Desde pra fazer o roteiro mais rápido, pra fazer o cenário do seu vídeo, ou até pra gravar os vídeos por você, como por exemplo o site Hiding, que fez um clone meu, com os meus gestos e até o meu tom de voz. Olá, eu sou a clone da Fran. Então, meus gestos e até meu tom de voz foram processados por uma inteligência artificial. É verdade! Aquela dali é minha clone. E essa daqui sou eu. Agora eu resolvi separar outras seis ferramentas de inteligência artificial que vão, de fato, transformar a sua produção de conteúdo. Mas quem sou eu? Eu me chamo Francelle Mianis, eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. E eu contribuo pra profissionais como você, infoprodutores, que buscam realmente se tornar referência e querem multiplicar o seu faturamento. O primeiro site é o Kyber. Esse site, ele consegue transformar foto, áudio e até vídeo em desenhos super realistas. Então, fica surpreendente, como você pode ver aqui alguns exemplos. Eu vou mostrar pra vocês essa transformação. Na versão gratuita, você tem acesso apenas à opção de mandar uma imagem. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, subir uma imagem e clicar em editar. Quando você vai aqui em editar, você escreve como que você quer que fique o vídeo e também em que estilo. Então, eu vou descrever aqui. Nesse caso aqui, como eu não quero que haja muitas alterações no formato que eu tô sentadinha aqui, eu vou só pedir pra ele fazer um vídeo de uma mulher diretamente falando pra frente. E no estilo, aqui ele te dá alguns estilos até, se você quiser. Lost, Meteora, Intergalactic, Meteora Graphic. Eu vou botar esse daqui, então. E aí, aqui tá o upload, é só você clicar em Video Settings. Então, nas configurações do vídeo. Normalmente, esses sites são todos em inglês, mas se você quiser traduzir, se você tem Google Chrome, aqui em cima você consegue clicar pra traduzir essa página. Então, aqui você seleciona a duração do vídeo. No caso, a versão gratuita, você só consegue uma versão mais limitada de tempo, 6 segundos. Mas se você se torna pró, daqui a pouco eu já falo sobre os preços, você consegue até 4 minutos, consegue fazer movimentos diferentes de câmera. E aqui ele mostra, ó, mostrar a imagem enviada no primeiro quadro e evoluir, né? Inferior mais estável, superior mais selvagem. Então, caso você queira um vídeo mais selvagem, você coloca mais aqui pra frente. Nesse caso, eu vou deixar como ele mesmo sugere e vou clicar aqui em Gerar Visualizações. Nesse primeiro momento, ele gera uma pré-visualização pra que você aprove o formato. Então, se você quiser, você seleciona qual que é o formato que você mais gostou do desenho. Eu vou colocar um bem diferente. Eu vou colocar esse daqui, ó. Então, eu vou colocar esse daqui e vou botar em Criar Vídeo. Então, a partir dessa imagem, ele vai criar um vídeo de 6 segundos pra mim. E depois de esperar cerca de 5 minutos, ficou pronta, então, a imagem do Kyber. E olha só que surpreendente como, de fato, ele transformou a minha imagem num desenho animado. E se você tá buscando fazer vídeos maiores, você consegue comprar a versão Pro, que varia entre 5 dólares por mês até 25 dólares. Se você é do tipo de pessoa que gosta de fazer uns vídeos criativos com umas imagens diferenciadas, esse site Kyber fica com aquele efeito de desenho que vale super a pena você testar aí também e aproveitar, inclusive, a versão gratuita. Esse outro site aqui é o Runway. O Runway, ele serve pra quê? Pra você fazer animações mais bem elaboradas. Então, digamos que você queira fazer uma simulação de uma cena. Você vai dar um exemplo de um paciente ou de um cliente seu que passou por uma situação. Você pode usar esse vídeo pra fazer essa animação. E é muito interessante, porque você pode tanto fazer um texto falando daquilo que você quer que tenha na imagem, quanto mandar uma imagem ou mandar uma imagem mais uma descrição. Nesse caso, eu vou mandar uma imagem só pra gente fazer um comparativo sempre com a mesma imagem, mas depois eu também posso usar o texto e você vai ver como vai ficar bem interessante. Você vai clicar também em Upload File, seleciona o arquivo. Se você quer mexer em mais configurações, é aqui embaixo. Por exemplo, como você quer mexer a câmera, enfim. E aí você pode colocar aqui pra gerar pra você. Então, ele vai gerar pra você também uma animação. E é interessante porque essa animação vai servir como base pras outras cenas daquilo que você quer criar. Calma que vocês vão ver e daí vai ficar mais fácil de compreender. Pronto, aqui tá como ficou o vídeo nesse outro site. Então, olha só que diferente. O que ele fez? Ele fez uma animação a partir daquela imagem que eu mandei pra ele. Mas se eu quiser, por exemplo, continuar essa animação e criar realmente um filminho a partir dessa imagem, eu posso, por exemplo, pedir pra ele fazer a cena de um cameraman. Então, ah, digamos, eu tô aqui gravando e aparece a cena de um cameraman. Daqui a pouco aparece alguém na porta batendo. Então, eu posso, de fato, construir uma historinha. Depois de esperar alguns minutinhos, você tem a segunda cena pronta que, como eu pedi pra ele, eu pedi pra que fosse um cinegrafista filmando em volta dele algumas luzes. Então, eu consigo, de fato, fazer um filminho aqui, ó. Eu posso começar com essa cena, depois vir pra essa. Depois eu posso pedir pra ele fazer uma outra cena de uma pessoa abrindo a porta. interrompendo a gravação. Então, esse site em específico, ele é mais caso você queira, de fato, fazer uma simulação. Então, digamos que você vai trazer o exemplo de um cliente seu ou de um paciente seu. Você pode usar esse site pra fazer esse tipo de animação, assim como a gente assistia na televisão. Mas o melhor é que aqui você consegue muitos créditos de forma gratuita. Nesse site em específico, o valor mensal é de 12 dólares por mês. Ou, se você quiser, você pode pagar o valor anual de 144 dólares. Então, se você fala de um assunto que merece animações como essa, esse site aqui, super recomendo. Agora vamos pra terceira ferramenta. Lembrando que são seis, então fica comigo, porque ainda tem muita coisa boa pela frente. Se você tá gostando de tudo que eu tô te trazendo por aqui, agora é o momento que você vai comentar aqui. Essas ferramentas são incríveis pra eu saber que, de fato, você tá gostando. Então, vamos lá. Esse site aqui é o LeiaPix. O LeiaPix, ele traz vida às fotos. Essa é uma ferramenta que dá pra você usar, por exemplo, você quer contar um pouco da sua história de vida usando fotos antigas. Você pode pegar aquela foto, colocar nesse site, e vai dar uma vida diferente àquela foto, e vai ficar super diferente no seu vídeo. Quer dar uma olhada? Vamos lá, então. Olá, aqui tá a foto. E olha que surpreendente. Dá até uma profundidade a mais na minha foto. Agora imagina fazer isso com uma foto sua antiga, pra, de fato, você contar a história da sua trajetória. É ou não é incrível? Pra baixar, é só clicar aqui em exportar, e sua foto em vídeo com profundidade, aquele movimento vai estar pronta. Quanto ao preço dessa ferramenta, você compra em créditos, que variam de R$0,99 sem créditos, R$4,39, R$500, 500 créditos ou R$7,99 caso você queira mil créditos. Se você quer fazer, por exemplo, um documentário especial contando da tua vida, vale super a pena. A quarta ferramenta é o Adobe Enhance. É uma ferramenta pra você que tem aquela dificuldade de conseguir uma boa captação de áudio. Às vezes não tem microfone, grava só com o celular, fica aquele áudio meio baixinho, e você não gosta muito da qualidade, esse programa que a Adobe liberou é simplesmente incrível. Você entra no site, escolhe o formato do arquivo que você vai fazer o upload, que pode ser tanto o MP3 quanto esses outros que aparecem aqui, escolhe, ele vai carregar e mandar pra você aquele áudio melhorado por inteligência artificial. Ó, aqui a gente consegue ver tanto sem o Enhance, Você consegue ouvir muito mais no ambiente quanto com o Adobe. Ele deixa uma voz mais grossa, claro, aquele eco, sabe? Então fica super interessante, é só você fazer o download e voa lá, você não perdeu o seu vídeo por conta do áudio. Tá gostando de tudo que eu tô trazendo aqui? Calma que ainda tem mais duas ferramentas que vão de fato surpreender ainda mais você. Aproveita e já se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, porque esse é o espaço perfeito pra você que quer produzir vídeos com qualidade profissional. A minha quinta ferramenta é o Opus Clip. Eu já fiz um vídeo aqui explicando pra vocês no canal e esse site é simplesmente surpreendente, porque ele transforma vídeos longos em vídeos curtos. Ele corta pra você, coloca a legenda automática, escolhe quais são os melhores trechos, então é surpreendente. Muita gente me fala, mas Fran, esses sites são caros. Sim, quando a gente pensa em converter de dólar pra real, acaba ficando um pouco mais caro. Mas se você pensar em tudo que ele vai trazer pra você, de benefícios, otimizar o teu tempo, fazer com que você produza mais rápido, isso com certeza vale muito a pena. Pra você que não conhece o Opus Clip, vou deixar o link aqui na descrição, pra você ver toda a explicação, mas a variação de preço vai de 9 dólares até 9 dólares e 50 centos por mês. Então tá bem tranquilo, e o melhor é que vai agilizar a sua produção de conteúdo. Caso você não se adaptou muito bem ao Opus Clip, tem também o Submagic. O Submagic é muito parecido com o Opus Clip, e é uma alternativa pra você testar aí também. Dica extra. Pra encerrar com chave de ouro, que tal uma ferramenta de inteligência artificial pra fazer o cenário dos seus vídeos? Esse é o Clip Drop. Pra fazer super simples, também já saiu um vídeo aqui no canal explicando, vou botar o link aqui na descrição, e é ótimo pra você que gostaria de ter um cenário diferenciado, não tem um espaço muito interessante na sua casa, no seu escritório, até porque essa ferramenta faz aquilo que você manda. Então se você quer um cenário X, ela vai fazer Y, Z e assim por diante. Então você vai gostar bastante desse site. Aproveita e dá uma olhada naquele vídeo completo. Se você gostou de todas essas ferramentas, já se inscreve no canal e dá uma olhadinha nesses vídeos aqui, nessa playlist de ferramentas de inteligência artificial, porque com certeza vai te ajudar muito. Quero aproveitar e agradecer o canal Niki Mimin, que foi através de um vídeo que ele postou, que eu conheci várias dessas ferramentas. Até o próximo vídeo.